Já fiz tanta coisa que já nem me lembro mais Mas sei que se não fizesse, não teria paz Queria ver com meus olhos, sentir o calor de outras peles Voar por aromas impróprios e por desamores inertes Compor tristes melodias no mundo sem alma e sentido Errar Errar E por conta desses erros que nem sei contar Abri várias portas em mim E me atrevi a entrar E vi novas realidades ao entender velhas mensagens No mais profundo dos meus medos encontrei serenidade E ao vivenciar a morte encontrei a gratidão Já fiz tanta coisa que já nem me lembro mais Mas sei que se não fizesse Não teria paz E não que eu já tenha Pois ela é o caminho E não que eu não tenha Pois sigo sorrindo Cantando alegres verdades De um mundo sem ódio e sem dores Crianças de todas as idades Bailando ao som dos tambores De tecnologias agroflorestais E cores Sabores Larais 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 Cantando alegres verdades De um mundo sem ódio e sem dores Crianças de todas as idades Bailando ao som dos tambores De tecnologias agroflorestais De tecnologias agroflorestais E flores Amores Amores Larais 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 Amém.